Estás aflito, procurando a resposta pro conflito Que há dentro de você nesse momento A dor quer te sucumbir, o medo quer te fazer cair É desse jeito, o escolhido sempre passa por apeto A promessa vem, mas antes tem um preço a se pagar Mas o fardo não é maior do que tu possas carregar Sou eu quem tira o choro e coloco um sorriso novo Eu sou aquele que decreta o início e o ponto final Não desisti da tua causa, filho meu Eu sou o mesmo Deus Renova as tuas forças quando estás cansado Sou eu quem te dou direção quando estás desorientado Eu sou o consolo da tua alma, alegria em meio a dor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou aquele que faz o que ninguém consegue fazer Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper Eu sou a água da vida, o pão que alimenta Dou a última palavra a respeito de você Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou Eu sou fiel pra cumprir tudo que eu te prometi Tudo aquilo que precisas já está em minhas mãos Eu sou a tua solução Aleluia Tu és a nossa solução Depositamos a nossa confiança em ti, meu Deus Aleluia Sou eu quem tira o choro e coloco um sorriso novo Eu sou aquele que decreta o início e o ponto final Não desistir da tua causa, filho meu Eu sou o mesmo Deus Renova as suas forças quando estás cansado Sou eu quem te dou direção quando estás desorientado Eu sou o consolo da tua alma, alegria em meio a dor Eu sou o senhor Eu sou o senhor Eu sou aquele que faz o que ninguém consegue fazer Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper Eu sou a água da vida, o pão que alimenta Dou a última palavra a respeito de você Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou Eu sou fiel pra cumprir tudo que eu te prometi Tudo aquilo que precisas já está em minhas mãos Eu sou a tua solução Eu sou o teu alicerce quando tudo quer se romper Eu sou a água da vida, o pão que alimenta Dou a última palavra a respeito de você Eu sou o teu amanhã depois de uma noite de dor Eu sou a tua esperança quando pensas que acabou Eu sou fiel pra cumprir tudo que eu te prometi Tudo aquilo que precisas já está em minhas mãos Eu sou a tua solução Eu sou a tua solução Eu sou o teu amanhã depois de um 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 amanhã